Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. Eu não tenho certeza. Para mim, o mais importante é me liberar do passado de uma maneira de ser livre. Além do dinheiro, que é bom para sobreviver, eu não preciso ser rico. Só o suficiente para comer. Eu não preciso de muito luxo. Eu vivo num carro único para um alemão. Não tenho trabalho fixo, não tenho casa. Não sou um alemão como está normalmente pensando. Então, para mim, é importante outras coisas. Então, iluminados me dão outro caminho. Me mostram como vi as coisas diferentes. E as palestras me ajudam muito para olhar mais para dentro. E quando tem terapia e é necessário, é bom fazer. Mas às vezes não precisa. É bom ouvir um discurso que toca e ver as coisas diferentes. E quando você tem consciência, eu acho isso uma das coisas mais importantes. A consciência é uma palavra-chave, um keyword para mudar coisas. Quando nós vivemos em padrão, repetimos os mesmos erros. E uma frase mais linda do Osho é, A inteligência faz um erro, é estúpido, repetir o mesmo erro. Para mim é muito importante. Tchau, tchau, tchau.